Cria do Morro, diretamente do Rio Desde o moleque favelado no Brasil Aviãozinho aos 5, Raldões curta o pavio Sem remorso eu matei meu próprio pai É sangue frio, sangue frio Mas sem ser morto fui mandado pro Japão Os drags serão meus sem direito de dizer não Mas as três de vi...